Solidão No compasso da desilusão 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 Danço eu, dança você Na dança da solidão Desilusão, oi Desilusão Danço eu, dança você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando penso no futuro Não me esqueço do passado Desilusão Desilusão Danço eu, dança você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, dança você Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando Contemplando a lua cheia Apesar de tudo Existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão 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 Danço eu, dança você Na dança da solidão Desilusão 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 Danço eu, dança você Na dança da solidão Danço eu, dança você Na dança da solidão Danço eu, dança você Na dança da solidão